O Ministro da Saúde Pública, António Deuna, está de visita na região de Quinará com o objetivo de tirar de dificuldades com que se depara a estrutura sanitária daquela região sul do país. A ocasião serviu para António Deuna revelar os planos do Ministério da Saúde Pública para o setor de empada da região de Quinará. Viva! Viva! Viva homens grandes de empada! Viva! Viva mulheres de empada! Viva! Viva! Viva jovens de empada! Viva! Obrigado. Para começar, nós vamos falar o seguinte, nós não viva o setor de empada a convite de movimento que estava lá para acabar com a luta contra a reforma e a jovens. Que era que estamos a cantar? Mas, para dois objetivos apenas. Um, sou convidado ali como filho desta época. Dois, sou convidado também na qualidade de ministro de saúde pública. Vou falar com uma nova manga de conversa ali. Que triste ele faz. Não pode dar testado a minha sofrida, tio. Mas a minha sofrida é uma coisa. Era do governo que não é liderado a sua excelência em dinheiro, Nuno Gomes Nabião. Que veio a tirar. Pobre em Paranacate. Não são pobres de saúde inteira. Relativamente grandes dificuldades que não é verificada no setor de empada, na área de saúde e parada. Até que o exemplo lá antes, que consulta que não aconteceria de onde está hoje, que não aconteceu. Não havia manga demais. Manga de conversa hoje que vinha do outro lado. Eu vim buscar, consulta. Que não vai ver de quem? Porque na verdade, esse que é segredo para ninguém, vai ser melhor do que mim. O meu pai da Salveiro ainda fazia cinco anos. Que médico que tem médico? E tem ali algum tempo, médicos. Mas pronto. Alguém fazia de bem como a gente. Alguém tem médico também. Um ano, dois anos, é baita. Não aproveitar, anuncia a vossa o seguinte. A nós, como ministros de saúde. Na área de regionalismo, de bom país de capital. Porque não tem nenhuma mão para a prisão. Isso, mas também, outra lá de prisão. Mas não aconteceu pouco a pouco. Em menos de 30 dias, contaram partidos de ganha para fazer. Para ele ter 4 milímetros. Aplausos. Aplausos. E nós, a gente, 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 a gente. A gente, a gente. É, não tem jeito conosco. Oito em primeiros. Olha, eu vou transformar. E uma parteira. Essa significa que é a parteira. Essa significa que é a parteira. Aplausos. 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 Agora, eu vou pensar, eu não mando a vós, um técnico de laboratório, que nem me me juntar aqui a outro técnico de laboratório, que está ali. Eu não mando a vós um técnico de farmácia, porque eu só que estava ali, que eu não me juntar e fazer duas. Eu não vou pensar... A gente não vai, como é que a gente se está. Porque normalmente, quando a gente tem uma rosa, mas a gente tem que se não entrar, a gente se porta triste. Sua montanha é um pouco forte. A gente vai lá, porque não vai lá. Esse grande verdadeiro. Entendem que conseguem uma cassa, que não se quiser. I partidários de que estão de ambulância? I partidários. Essa é a problemática de ambulância a nível nacional. E tem. E que a gente pode dar. Mas, por favor, nós estamos a fazer esforço. Na medida de nova possibilidade, juntamente com o movimento, que tem uma ambulância que está valida, que precisa de fazer reabilidade. E fazer o lançamento, dinheiro puro. Então, estaria entre uma semana máximo, que é ambulância na Comissão de Comissão. A gente também vem de um menino, pouco a pouco, de populares que tem. E vem para as másculas, porque a gente não tem possibilidade de ir em uma ambulância de zero econômico nesse caso. Fica bom por isso aqui. A hora que vêm quatro médicos. Vamos para dentro. Só para ir ao hospital. O que vai significar aqui? Inadumne, sofrimento e inflação. Sim, não é? Sim, não é? Sim. Significa como é que não tem uma ambulância que não tem uma ambulância, que não tem uma ambulância, que não tem uma ambulância. E tem um plano, porque, como você vê, saúde está dividindo a saúde em categoria. Tem saúde tipo A, ligado pelo bloco operatório. Tem saúde distante, que deve ter mais ou menos, quanto a de 35 camas para cima. E tem saúde tipo C. E é lá, normalmente, há 10, 5 ou 6 camas. Quem tu não pensa em fazer pan parar? Naquela zona lá de Darsenal, que centro de saúde que não funciona lá até os, e centro de saúde tipo C. Que praticamente, tem um coisa de cinco camas. Mas não é que está transformado. Um centro de saúde tipo B, a gente que não tem volta ali 20 e 25 camas. Estou apontando a minha população lá. E está previsto não agir a nível de cruzamento da tambora. Não me também não faça um sentimento seguro da tipo B, anterna da menina. E não tem escala que não há mais médicos. Se não há quatro médicos que estão lá, agora que sentem seguro que não há mais médicos. Não há mais médicos. Não há mais médicos. Não há mais médicos. Quero só permitir cobrir toda a área sanitária das zonas. Se fizer assim, significa que uma operação, suplemento na domínio. Porque o importante, de facto, é que nós temos que jogar no fogo. Não só a nível de direção, mas que nós, enquanto Ministro da Saúde, essas duas pistas de vida da saúde, e eu fiz três anos, que eu fiz o programa, e eu fiz uma estrada. Eu fiz o nome da Saúde. Algumas casas, a melhor, a melhor, a melhor, a melhor. E, provavelmente, gente que vem para mim ficar aqui. Matias em primeiro, e, verdade, mangue-se que tem família. Mas é pedindo a voluntária, como é, é me ser intervallado. Creia bom. É como a gente não fará, como é, a voz, a prazo, e tudo gente de boa fé, como uma forma de como uma forma de como uma forma de porque ela trabalhou sem vencimento, enquanto se documenta na corrente de alimentação normais. O jovenel, é lado de alojamento, é lado de alimentação, enquanto documenta na corrente de alimentação. Deixe aquela também. vamos falar. Ok. Nós temos um problema de centros de saúde, não que vamos ficar A, B, C. para falar com a suma de saúde tipo A e tipo B que está internado a gente e agora como internado a gente, eu tenho que dar documento para que o Ministério de Saúde teria um plano através do Ministério de Finanças de que ela vai dar tudo o centro de saúde, tudo o hospital da Guiné-Bissau que está internado a gente, ela passa a gente, está dado alimentação para quem é doente, na cada centro de saúde a mulher aqui, o presidente doente na Chico-Modineu já alcança muito difícil a gente se catataneu nem 25 para para comprar medicamento para levar embora bem valente para comida para que manda o governo tomar engasamento através do Ministério de Saúde e de Finanças para passar comida a todos os hospitais em pequeninos na passagem que ela lá porque eles ganham esse tipo é momento na Pissau a nível de missão são momentos que o hospital está de referência tudo o mês que tem um montante de dinheiro que está dado para comida e que o gente dá no hospital por sua vez idóneo Augusto Bana secretário administrativo da região de Quinará manifestou a sua satisfação consultas médicas gratuitas distribuição de gêneros alimentícios à população carencial do setor de empada são atividades a serem levadas a cabo pela juventude do setor de empada em sua excelência Ministro de Saúde Pública Antônio Leona de forma do Ticaripé o ministro faz-se com que minha mensagem tiga mais longe e também a gente o consumidor meu nome é Silvio de 2º de Agosto Bana venho na região de Quinará sou uma secretária regional de Quinará e é de momento que eu não posso ver como é suspender o governador da região e estou acumulando transitoriamente as funções do governador é votar-lhe a mesa votar-lhe a toda a gente que está lhe representada miste na qualidade responsável e máxima da região em relação à ex-delegação médica que está na chefia para a sua excelência ministro de Saúde Pública que neste momento em Castelho e Família são ministros de saúde mas está na sua vida e terra está na sua prisão diferentes estruturas desse ministério que acompanhar diretórios e gerais chefe desse gabinete secretária não me estifam a voz como não fica contente com a presença na região bom, muito obrigado não me estifam a dizer também é um agradecimento especial para esse movimento não está de doença por fome na região para nós não está tendo como essa iniciativa não tem a ter palavra não tem a ter adjetivo muito oportunidade e muito fundamental também agradecer a direção regional de saúde que cada dia está a trabalhar para fazer com que essa doença tão medunha e afastar a região de Quindera não muito obrigado não muito obrigado também especial para a deputada Mamá Adaceto Camará que está representada no Pacifídeo muito obrigado nós temos acompanhado grandemente ou fortemente o trabalho que estão a fazer a nível da região e também agradecer a imprensa agradecer técnicos que bem de sal dormir na mesquita com dificuldades e agradecer tudo que eles que estão a ser novos que de uma forma direta ou indireta é contribuir para os que serem uma realidade das casas mas meu especial agradecimento Panficiano aqui que está falando de agradecimento me se deixar ao Dr. António Deura me pide saco de palmas para este exato que nós nós teremos a assistir a Oss para mim um ato de solidariedade um ato de patriotismo e tem e tem a banca de ministros que não vai fazer o combate ninguém vai ter essa terra e fazer uma coisa dessa mas ele e mostrar o combate e não faz e perto do povo e perto dos irmãos e perto dos filhos e perto dos papes e para ele ficar dois dias vamos fazer trabalho é isso para nós e grande e grande o curso especial em um momento que o país já sofreu e que deve estar também que eu fui de alegre e estar dentro de que situação problema de pandemia que estão a matar milhares e milhares de pessoas no mundo luta para nós felizmente e que está definido oficialmente o caso do Covid-19 na região de Quinará porque não é um caso que nós estávamos na jornada porque talvez e pode ser uma realidade mas eu acabo de confirmar com a parte de delegado regional de saúde do Comar não está fora do Covid-19 é isso o ponto é também para falar nós como a oce que a dinheiro aproveitou o que é que é que é que é marcando durante todo essa atividade e consulta se tem mais e mais e mais para a gente para a gente não vai terminar minha intervenção mas antes não me se falar um porção sua excelência ministro de saúde mostrando sua filha de terra bença senhor mais do que ninguém juntamente com o técnico e seu companheiro na ex-delegação vou saber muito bem calca dificuldades que região está de Paraguay e a minha oportunidade depois de visita como eu faço amanhã no centro de saúde de Cuba não tenho oportunidade onde eu pedi 10 minutos no cinto para espelhar claramente que é que região de Quínara misto porque não falou só no nível de saúde se uma filha de região de Quínara vai se juntar com colegas também que filha de região de Quínara deputados de nação vou mostrar eles como e ter uma preocupação urgente e ter necessidade urgente para o mundo para a região de Quínara poder desenvolver alguém falando muito bem jovens nunca tenho que bater uma pessoa com a nossa força para deixá-la na mesa ou para deixá-la na cabeça se jogam em força para o desenvolvimento de qualquer país de qualquer nação este Bonofacia hoje vou continuar nunca que vou parar não tenho informação como a manga de tabancas na contribuição que pediram para dar manga de tabancas que contribuem mas talvez o cara culpava mas o ministro aproveita esse espaço para falar que ela sabe que tabanca se tem alguém de que contribuem aqui um bocadinho de dinheiro aqui um bocadinho de produto que eu pedi para vocês a favor deles não pedi vocês ten paciência para vocês se vocês têm aqui produto na caça se vocês têm dinheiro vocês se vão entregar para que um papel aqui jovens não tenho certeza como se é contra naquela linha é contra naquela ideia que tem daqui dois três anos não é fácil ser torrentada um paraíso a nível nacional de que vou cunça vou apoiar vou cunça vou apoiar isso uma poste é apoiar da parte do ministro de saúde e tem outros que apoiar deputado a agência do comaração apoia e todos que apoiam que é o momento que está ali não me se falem não obrigado para terminar me se falar obrigado a sua excelência excelência general uma sobre embalo obrigado a sua excelência engenheiro Nuno Gomes Javião obrigado ao ministério de saúde que está chefiado para o DELMA obrigado a em movimento obrigado a população